Uma boa noite para todos, vou deixar um versículo da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo quem se encontra no livro de João, capítulo 8, versículo 32, conhecerá a verdade, a verdade não se libertará, porque somente Jesus Cristo é a verdade e somente Jesus garante a vida eterna para todos aqueles que se arrependem e somente Jesus garante a vida eterna, né? Glória a Deus, não deixe para amanhã, porque o amanhã pode ser tarde, aceite Jesus Cristo hoje enquanto há tempo, porque as pessoas falam muito, então vamos deixar para o amanhã ou depois, mas esse amanhã e depois pode ser muito tarde, louva o nome do Senhor Jesus Cristo com o hino, agradecer o seu nome, né? Glória a Deus 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 Desconfiar Veste Deus O Deus de amor Grata nova Doce e nova Vem dos lábios Do Senhor Escutais com Alegria Deus é luz Deus é amor Com ofertas Obras mortais Sacrifício Sem valor Enganado Pensa o Homem Propre-se a seu Criador Meio de Salva-se Inventar Grama e vogue Em seu favor A suposto Mediadores Desprezando Deus de amor Grata nova Doce e nova Vem dos lábios Do Senhor Escutai Com alegria Deus é luz Deus é amor O divino Resplandece Mostra o triste Pecador Que na cruz Estão Unido A justiça E o amor Fala os corações Feridos Feridos Mostra a ti Deus salvador E sem fim Programaremos Deus é luz Deus é amor Grata nova Doce Nova Vem dos lábios Vem dos lábios Escutai Com alegria Deus é luz Deus é amor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Seja no nome Seu nome Jesus Cristo Amém